Em dois mil metros, mantenha-se à direita na velocidade da rua. Nenhuma mensagem urgente na caixa de mensagem. Nenhuma notícia nova no Jorge Urgente. Em menos de quinhentos metros, bem-vindo à Passor da Mãe. Tá começando o nosso domingo! Vocês tomavam por ter metade. Eu sou jovem, com um cumpinho de ancião. Eu sou jovem, mentalidade de novo. Eu sou jovem, não consigo. Aproveitar o que eu tenho em mão. Hum, quem será? Pode entrar. FUTIO! Napa! Ah, faz muito tempo que não nos vimos. Ha, ha, ha. Tudo tem sido corrido mesmo. Ah, e o que faz aqui? Estou de férias. Um mês inteiro para poder descansar longe daquela cidade cheia de idiotas e apressados. Espero que não siga as mesmas asneiras que andam acontecendo naquela cidade. Nem pensar. E por aqui? Ah, tudo correndo de acordo com os miseráveis. Nada complicado para um serviço de saia jeans. De resto, muitas coisas tem mudado nesse mundo. Você já deve estar ciente disso. Imagino, mais prédios e comércios. Ha, 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 ha. Me refiro às regras de política, Napa. Hã? Ah, sim. Novas leis e normas. Não estou conseguindo acompanhar tudo. Nesse mundo governado por seres repubinantes, as coisas sempre mudam de regras. Cada dia, novamente. Você sabe muito bem pelo que já passou. Nem é por isso. Isso acaba interferindo nas nossas profissões, querendo cinsurar tal ponto e deixar passar outros. Eu nem sei como algumas comunidades conseguem lidar com essas diretrizes. Ah, que se dane. Estou de férias e isso não será assunto. Ha, ha, ha. Ótimo. O que está nesta noite? Ah, nada. Onde está o quarto? Hum, quem será? Credita! Oh, não acredito? É você? Ha, 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 ha. É claro. Como está? Tudo uma surpresa. E com você? Estou de férias. E depois de longos anos sem sair, vim visitar você. Claro, sinta-se à vontade. O castelo está vazio por hoje. Que ótimo. Depois eu tenho que dar um pulo na Fluttershy e... Pronto, me matou. Tá vendo? Você me matou. E aí você ganhou a ponta. Isso é uma pegadinha, não é? É dois pontos por matar. O quê? AAAAAAAA! Napa! É você! Fluttershy! Ha, 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 ha. Você emagreceu. Ah, um pouco. Enfim. E o que faz aqui? Finalmente, férias. Posso, enfim, descansar por um mês e ficar longe daquela correria da cidade. Que ótimo. Porque eu estava querendo conversar com vocês. Ah, sobre o quê? Não sei. Ele me chamou aqui dizendo que tinha o que perguntar. Uhum. Passou anos que eu estava me preparando para esse campeonato. Que campeonato? O campeonato de culinária exótica no Shopping Salvador. Shopping Salvador? Aquele mesmo de anos? Um campeonato de culinária exótica com prêmios em dinheiro, bitcoins, motocicleta e jantar. Venha saborear os pratos dos concorrentes e conhecer as grandes estrelas culinária baiana e flamenguista, hoopers e streamers insuportáveis. Olha, rei. Eu não quero parecer aqui no chato. Mas por que você precisa de sua presença? Você sabe se virar sem nós. E tem o link para te proteger. Não me parece interessante? Terá um campeonato de Marvel vs. Capcom 3. Quando que vai ser? Anos que não vejo esse jogo. Será daqui a duas semanas. O dia inteiro no sábado. Por mim tá ótimo. Eu tô feliz com isso. E como que soube disso? Eu fui para lá com o link no mês passado e vimos o cartaz sendo organizado pela equipe de culinária baiana do YouTube Pupy BR e com vários jogos para se enturmar, além de conhecer alguns poopers. Eles ainda existem? Ah, lembrei. Tem notícias do Leon? 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 Perdeu? Ah, sim. Bom, nunca mais deverão falar dele. Ele não responde as minhas mensagens. Que estranho. Eu também tentei mandar mensagem pra ele. Ah, ele não responde meus telegramas. Devemos chamar ele. Eu acho que a gente conseguiu descobrir um jogo mais zoneado do que o Marvel's Captain. Uh, 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 não pegou? Não pegou, não pegou. Não. Não é pra ver se há, mas eu posso. Não, 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 não. Ah, socorro. Ah, não, não, não. Ah, não, não. Ah, não, 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 não. Impa, o que houve? Caiu com tudo no chão. Um horror, um caos. A triforça da sabedoria me deu uma visão de um shopping. Como é que é? O que é essa visão? Não consigo me lembrar direto. Havia muitas explosões e as pessoas correndo. Mas não consigo dizer o que era. Estava muito barulhento. Santo Deus! Melhor você repousar e descansar. Eu irei alertar a minha filha para te ajudar. Oh, céus. Que preocupação. O que foi? Isso é sério, não é? Ela se referia ao shopping em Salvador? Hum. Foi só uma visão. Nem sempre se concretiza. Hum. Esse negócio é sério, não acha? Não sei. Tenho o pressentimento que isso não é bom. Ela vai ficar bem. Havia muitas explosões. As pessoas correndo. Ah. Será mesmo? É a primeira vez que ela nos dá uma visão. O rei pareceu ingênuo. Será que ele desconfia? Ou está nos escondendo de alguma coisa? O rei pareceu ingênuo. Vem com você, idiota. Melhor responder, se não quero levar um tapão na cara. Você aparenta ser forte, Arma. Oh? Anos longe da comunidade, ainda o faz ser uma poderosa source nos tempos atuais. Ah. Não venha com besteiras. Quem é você? Palhaço do Satanás? Talvez você não me conheça. Mas não posso me revelar aqui. Peço que você me acompanhe. É de suma importância que você saiba das atualizações. Que atualizações? Das diretrizes do YouTube.